Já começaram a chegar os novos reforços para a próxima época. Erivaldo Ferreira, de 25 anos, é natural de enver, mas possui dupla nacionalidade, é o luso-angulano. O atleta marcou 4 golos na época passada ao serviço do Leixões e vem reforçar o setor ofensivo verde-rubo. Ainda não consegui digerir, acho que é algo magnífico, primeiro pela grandeza do clube e depois porque estou na primeira liga. E sempre foi um sonho meu representar um clube na primeira liga e estou muito grato. Eu fiz a minha formação no Beira-Mãe, no Braga, mais no Braga. Depois estive no Feirense, estive no estrangeiro, cheguei em Angola também, cheguei no Aves, estive no Académico de Viseu e no ano passado estive no Leixões. Sim, porque no Marítimo não estamos a falar de um clube da primeira liga que está, costuma de lutar por destino. Não, estamos a falar de um clube de Liga Europa, um clube com prestígio. Posso prometer empenho, atitude e trabalho. Acho que qualquer jogador profissional que se preze tem que ter essas características e tem que querer fazer. Já vim cá jogar algumas vezes, já não conheço, não conheço no sentido literal da palavra, mas sim, já estive aqui, já estagiei aqui, conheço pouco, mas conheço. Eu espero que as coisas nos corram de feição, espero que nós juntamente com os adeptos consigamos fazer uma grande época a todos os níveis e trazer o mais possível adeptos ao estádio. Isso é sempre bom, é sinal que estamos bem e sinal que estamos a jogar muito bem. Tchau!